O arsenal da facção, que tem base no Vale dos Sinos, estava em uma casa na zona norte da capital. As armas eram guardadas por um homem apontado como responsável por fornecê-las a outros grupos criminosos que praticavam atentados a facções rivais. Tínhamos o conhecimento que havia sim um esquema de negociação de armas de fogo aqui em Porto Alegre, com locação, com empréstimo, enfim, um verdadeiro consórcio em que esse grupo criminoso, esses indivíduos que atuam basicamente como empresários do crime, forneciam, alugavam e lucravam muito dinheiro com essas armas de fogo. Então essas armas eram fornecidas por grupos, ora, em enfrentamento com rivais, isso promovendo execuções, ora para a prática de crimes patrimoniais, como por exemplo, roubo de veículos, roubo a carro forte. A polícia prendeu 14 armas, entre elas fuzis e espingardas, que valem cada uma mais de 50 mil reais, além de pistolas. Uma delas roubada ano passado de um policial civil que trabalhava no litoral norte. Uma das apreensões que mais chamou a atenção da polícia foi esta espingarda semiautomática calibre 12 de fabricação turca, uma arma de guerra que pode facilmente perfurar um colete balístico. O arsenal vai ser enviado para a perícia porque a investigação acredita que foi usado em diversos crimes aqui no Estado. No depósito também foram encontrados 5 quilos de maconha do tipo camarão e cocaína pura. Dois criminosos foram presos em flagrante, entre eles o responsável por negociar as armas. Ele foi preso em flagrante porque além das armas de fogo ele também entregava drogas, e então ele foi preso no centro de Porto Alegre, além do dinheiro que foi apreendido enquanto ele fazia a entrega. E o veículo também, um veículo de alto padrão, que ele fazia a entrega, inclusive, veículo no nome dele, foi apreendido também e vai entrar agora no segundo processo, que é o que o nosso chefe falou, que é a descapitalização, retirar esse patrimônio da mão do crime organizado. A investigação continua. O objetivo é identificar e responsabilizar criminalmente todos os integrantes da facção. Pode-se falar em crime organizado, mas o Estado do Rio Grande do Sul está muito mais organizado que o crime para fazer essa repressão. Enquanto grupos criminosos estiverem insistindo em praticar homicídios e praticar outros crimes como extorsões, a nossa resposta vão ser ações contundentes como essa. É, esse tipo de recado?